Ah, papai, eu já sei que o mundo aqui é o zumbi. Será que é o zumbi? Nossa, Lucas, nós estamos dentro do fote do zumbi. Ô, Lucas, vai quem é? Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Amiguinhos, nós achamos aqui um algo muito estranho. Isso mesmo, uma passagem secreta. Né, Lucas? Mas o Lucas estava brincando e nós vamos lá ver o que tem dentro daquela passagem secreta. Vem com a gente e vamos pesquisar ali para ver o que é aquela porta. Eu estou desconfiado de uma coisa, mas vou ter certeza primeiro. Vem com nós, vem com nós, vamos lá. Ô, Lucas, vai de barco. Quem vai entrar primeiro? Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhei. Não, não, não. Vai primeiro. Tá bom, tá bom, eu vou primeiro, amiguinho. E vamos lá. Aonde vão ver, né, onde que essa passagem secreta leva. Vamos lá, amiguinho. Ai, vamos ver o que tem aqui dentro, amiguinho. Eu não sei. Vamos ver não com essa porta liga. Isso mesmo. Vamos lá, Lucas. Eu estou com medo de entrar e deu da hora. Eu quero chegar lá e quero ver. Vamos ver se é estranho ali para dentro, Lucas. Ué, não. Nossa, é muito escuro. Não, eu não vou ir, não. Ai, papai, eu não vou ir, não. Venha, Lucas. Uau, quem diria que teria esse forte desse tamanho, Lucas, desse lado? Uau, quem diria que atrás desse mato teria um forte? Será que é a casa do Tocão? Se for, já estou preparado. Nossa, Lucas. Nós temos que ver, rabiquinhos. Oh, não, não é comigo, não. Mas o que é isso? Bota velha. Quem usava isso? Será que o traque comeu ele ali? Que nojo. Chega para você ver. Olha, olha para você ver. Nossa, que chulé. Deixa ali. Ô, meu papai, será que ele não toma banho, Lucas? Mas quem mora aqui nesse forte no meio do mato? Deixa eu ver, Lucas. Espera aí. Tá velha. Eu estou olhando para ver se eu vejo se tem alguma coisa aqui nessa casa. Será que tem um do Minecraft? Será que nós saímos da vida real e tomamos um do Minecraft? Não tem como. Nós entramos naquele forte lá e acabamos que nós chegamos aqui nessa casa. O que é isso? Lucas. Hã? Eu acho que eu estou escra... Eu acho que está... Os caras estão aí de trouxa. Então, moleque, eu estou no meu cabelo. Ai, ai, ai. É mesmo aqui? Nossa. Se prepara, Lucas, que ele pode estar por aí. Deixa eu ver daqui a quarto. Deixa eu ir na frente que eu vou pegar a lista. Ah, calma. Que isso? Ah, o que? Ai, papai, vou deixar o meu burrito. Hã? Meu Deus. Nossa, você fez esse escândalo todo porque o meu comentei te mordeu? Peraí. Peraí. O que é aquilo, Lucas? Tinha crianças nesse forte. Peraí, pai. Quanto aqui é o meu cabelo? Cabeça de lego. E bolinhas. E bolinhas? O que é aquilo? Vamos entrar. Vem, Lucas. Vem comigo. Mas você não acha que ele está no mundo de brinquedo? No mundo de bolinhas todo aqui. Oh, peraí. Oh, isso aqui é nosso. O que é isso, Lucas? O que é isso, Lucas? Olha. Bolinhas. Oh, será que os nossos brinquedos desaparecidos ficaram todos aqui? Ui. Tchau. Nossa, o que é isso? Eu vim a foto. Eu vim. Oh, aqui. Aqui, Lucas. Olha. Achei. Estava sumido também. Olha. Isso aqui faz parte dos nossos brinquedos de praia. Peraí, Alguém mexeu nesse porte. Cuidado, Lucas. Papai. Parou da minha habilidade. Nossa, que força, menino. Oh. Deixa eu guardar aqui no meu bolso que esse brinquedo aqui é nosso. Sua habilidade. Vem comigo, Lucas. Vem comigo. Papai, eu tenho uma ideia. Eu vou explorar a casa. Vou mesmo, Lucas. Por causa que temos que ver, se tem alguma coisa naquelas outras partes da... Eu não acredito. Papai, peraí. Só que é pra isso. Só. Nossa, que velocidade. Oh, Lucas. Esse tempo todo, nós brincavamos aqui no nosso jardim. E não tinha visto que tinha essa porta secreta que leva nós nesse porte tão grande. Vamos lá. Eu tô com medo. Se prepare, Deus. Se prepare. Guarda esse brinquedo aqui, que esse brinquedo é nosso. Ih, tem como não. Eu guardo no meu bolso. Eu tô com o que eu estou com medo. E esse aqui... Pode ficar com medo. Ai, eu vou virar o chão. Calma. Isso aí. Vamos lá. Você não pode parar de usar, cara, não. Vamos lá. Vamos no outro cúmulo pra ver. Cuidado. Vai devagar. O tênis chunezento tá ali. Vamos ver aqui agora, Lucas. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa. Papai, deixa eu entrar. Entra, entra. Vai com cuidado. Ué, papai. É estranho. É estranho de aranha. O que é isso? Nossa. Que coisa é essa? Papai, eu tô... Olha aí. Olha aqui, Lucas. Olha. É tênis de aranha. É tênis de aranha? Ai, ai, ai. Papai. Oi. Sabe o que esse lugar aparece? Hã? Tinha... Ai, o que? Tinha um... A gente começou a tacar a roupinha. Eu tô vendo o computador pertinho lá. Ai, mesmo. Olha aqui. O negócio que tá cheio aqui. Tá cheio desse negócio? Credo. Ué, será que aqui morava a aranha gigante, Lucas? Ah, que... Tem um... Tem um nariz. O que é isso? Nossa, é um nariz. É um nariz de verdade. Ué. Ai, ai, ai. Pelo tamanho do nariz, o bicho deve ser grande, Lucas. Vamos deixar quietinho. Tem um computador também? Não era amostra, não. Por que que amostra que usa computador? Ah. Ah, não sei. Não tem nenhum. Ou é um amostra laranja. Eu não sei. Vamos deixar aqui quietinho. Quer saber, Lucas? Vamos olhar o outro cômodo. O último cômodo. Tá muito estranho, amiguinho. Esse forte aqui, eu não sei o que é isso. É a passagem secreta. Fala, Lucas. Eu tô com medo. Não, prepara então. Lucas, que daqui é de madeira. Ih, é de verdade. É um monstro de madeira, Lucas. Escolha na parede. Ai, o que é isso? Ih, será que é comida de dragão? Não, Lucas. Eu tô vendo como se for a unha. Não é estranho, não é? Onde? Vou usar minha habilidade. Sai. Ih, nossa. Tá saindo alguma coisa aqui, Lucas. Isso é pouco. Isso é pouco. Ah, papai. Eu já sei que o mundo aqui é um zumbi. Será que é um zumbi? Ai, nossa, Lucas. Então é por isso. Aquelas bolinhas são as nossas bolinhas da piscina. E o meu tubarão lançador de água, portátil, tabajara e tava aqui também. Eu não acredito. Deixa eu ver. Ô, Lucas. Nossa, eu vi se fosse ser um monstro grandão por causa do meu binóculo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, Lucas. Nós estamos dentro do forte do zumbi. Ô, Lucas. Ai, ai, ai. Se ele estiver aqui, Lucas, como é que nós vamos espantar ele daqui? Ô, deixa que eu espantar se eu tenho minha habilidade de fogo. Ô, mas cuidado comigo isso é habilidade. Ah, você tem duas espadas. Vamos atrás daquele zumbi. E se aquele zumbi estiver por aqui, nós vamos tocar ele na sua própria casa. Fala, Lucas. Eu vou te ajudar com isso rápido e foco. Nossa, Deus. Que habilidade. Nossa, menino. Que velocidade. Vamos atrás do zumbi. Nós entramos na casa do zumbi. Eu não acredito que era por aqui que ele morava. Papai, ele está na casa do zumbi que as crianças não usam computadoras. Ah, Lucas, eu sei por causa de que o zumbi serve os nossos vídeos. É porque ele quer tomar nossos brinquedos. Por isso que está aqui. Vamos procurar ele. Aham. Vamos procurar ele, Lucas. E vamos ver onde que ele está. Esse zumbi mexe com construção. Ué, né? Hã? Tem um montão de peças de construção. Ô, Lucas. O quê? Quer saber? Vamos embora daqui. Porque vai que o zumbi volta e nos pega aqui dentro. Ô. O zumbi, ele gosta de usar tênis. Esse zumbi é moderno, hein? Vamos embora daqui. Ô, você quer ir embora. Ô, você quer ficar aqui na casa dele. E se ele voltar e pegar a gente aqui dentro? Ai, não. É pegar você ali. Você é bonzinho. Ele é bonzinho, não. Que da última vez ele quis pegar nossos brinquedos. A sua espada, Lucas. Pega lá antes que ele venha. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Vamos embora. O zumbi tinha levado nossos brinquedos pra sua casa. Aquela porta liga um forte muito grande. Onde que tem uma imensa casa lá dentro. Não. Nossa, deixa eu fechar o forte aqui. Fechar a porta. Nossa. Lucas, nós não podemos voltar mais aqui. É o zumbi que morre. Não, não abre não. Senão ele vai passar por aqui de volta. Ai, ai, ai. Vamos embora pra lá. Vamos embora pra casa. Isso mesmo. E vamos nos preparar porque quando aquele zumbi voltar, nós vamos estar preparados pra ele. E ele não vai levar mais nossos brinquedos. Ha, 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 ha. Isso é o máximo. Isso. Tchau pra vocês, amiguinho. Até a próxima. Até a próxima caçada de zumbi. Tchau. Tchau.